A CIDADE NO BRASIL 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 Porque a linha não recebe 100 MW. Você diz que tem um trabalho para fazer a linha que você recebe. E o BASIN METROPOLITAN, A ZONE METROPOLITAN, que saiu de Boa Neuf para ir até o Rio Grande, Eu gosto de dizer, porque você tem a cidade de Porto-Prince. É o espaço que a cidade ocupada. A ZONE, Eu diria que você tem uma possibilidade para o Lumen 24 sobre 24. Você pode dizer que você tem a depassado 300 MW. Você pode dizer que você tem a depassado 300 MW. Mas o problema é que o Lumen é que o Lumen é capaz de absorver, ou você tem a depassado 300 MW? Não, não é capaz. É isso. O trabalho do Lumen é que você tem a depassado. Eu gostaria de persistir. Eu me signar para que o Lumen 24, porque nós estamos em Júlia, a gente vai ter um trabalho para 24 ou 24. Para isso, o Lumen é que você tem a depassado, não é que você tem a depassado. Não é que você tem a depassado, não é que você tem a depassado 300 MW. Você está fazendo isso. Você tem a depassado 300 MW. Você tem a depassado 300 MW. Hoje em dia, o Estado, a visitar a Dominicana de Janvier, o governo, a trabalhado em uma central de 760 MW, sem contar as outras centrales privadas. Isso é justamente para dizer que tem uma decisão difícil, mas não é difícil. Quando eu falo com os responsáveis dos sindicatos, eles falaram que o Presidente não resolvemos os problemas. Mas primeiro problema que eles resolvem, eu comecei a dizer que devemos levantar a casa. EDH não teve que levantar a casa. Porque EDH, há muito tempo, devemos fazer EDH um nível superior. A maior questão de educação da Haiti. É isso que é EDH. Nós não conseguimos ganhar uma instituição em um país para regra-la para o país, e para a terra, para a terra, para o parque. Nós vamos dizer, todos os 4 que ganharam em EDH. Ingeniores, todos nós. Todos os 4, nós dizemos que hoje, os Estados Unidos, nós vamos parar. Nós vamos parar para nos colocar Haiti debaixo, Haiti em 2 metros. Mas para nos colocarmos, nós não vamos colocarmos. Nós vamos parar para vir aqui com a escola, nós vamos estudar. Nós vamos ter conhecimento. A gente sabe que todo mundo, toda Haiti tem que deixar aqui. Vamos dar uma decisão para nós. Nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer 24 meses para o país como vão ter. São 5 dias. Não vamos trabalhar. Não vamos trabalhar. Estaria com o anos de停止! Obrigado.